A operação Castelo de Cartas poderia ser mais uma que aconteceria dentro da normalidade. Mas uma entrevista mudou todo o rumo e o caso, além de ser de polícia, virou política. O deputado Dilma Carvalho não gostou de uma entrevista da delegada Daniela Garcia ao Jornal da Cidade e afirma que ela levanta suspeitas sobre a Assembleia Legislativa quando diz que o deputado poderia ajudar nas investigações a começar pela Assembleia. E a frase virou polêmica. Os deputados não gostaram, inclusive os de oposição. E todos aprovaram por unanimidade um requerimento convidando Daniela Garcia para explicar as investigações que para muitos parlamentares da oposição deveria ser feita tanto no município de Aracaju quanto no governo do Estado. Seria esta uma tentativa de pressionar para que as investigações fossem para todos? A expectativa está grande. A Associação dos Delegados já se manifestou e deixou nas entrelinhas que pode entrar na Justiça para que a delegada não vá explicar aos deputados como aconteceu as investigações. O que muita gente da sociedade sergipana está se perguntando é porque uma investigação que prendeu 17 empresários que já estão soltos pode gerar tanto burburinho. Só porque citou a Assembleia? Seria realmente necessário a presença de uma delegada lá sem a instalação de uma CPI para falar sobre as investigações? Se necessário ou não, realmente não sabemos. O que sabemos de fato é que não é inconstitucional, porque foi tão somente um convite que pode ser aceito ou não. Convite é convite. Agora, se ela não for ou se a Associação dos Delegados entrar na Justiça para que ela não compareça, aí sim é que o burburinho vai aumentar e o foco da polícia pode se perder nas questões da política. Obrigado. Obrigado.